Hoje, pela manhã, as lideranças dos partidos de oposição nas duas casas do Congresso Nacional se reuniram na sala da liderança do PSDB para iniciar mobilização, favoravelmente à instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, a fim de apurar as denúncias veiculadas pela imprensa do País, envolvendo o ministro Palocci em procedimentos tidos como favoráveis a uma evolução patrimonial exorbitante, que até este momento não encontrou explicação lógica da parte do ministro ou do governo. Senhora Presidente, o fato é da maior gravidade, sobretudo porque envolve figura exponencial do governo Dilma Rousseff, o ministro mais importante da República, é acusado de enriquecimento ilícito. As lideranças de oposição adotaram todos os procedimentos, primeiramente oferecendo o tempo razoável para explicações. Como elas não ocorreram, pelo menos no sentido de atender as expectativas do país, todos os procedimentos foram adotados. E hoje, demos prosseguimento às iniciativas que têm por objetivo impedir a prevalência da impunidade diante eventuais ilícitos que teriam sido praticados. Não há, da parte da oposição, repita-se, nenhum propósito de se fazer precipitadamente juiz de valor ou de pré-julgar o ministro Palocci. Mas há uma responsabilidade irrecusável. Há questões que são suscitadas pela opinião pública do país que ainda não foram respondidas. A instalação de uma CPI é resposta à rejeição dos requerimentos de convocação do ministro Palocci. Se a bancada governista permitisse a convocação do ministro Palocci, certamente eliminaria a hipótese da CPI. No entanto, na Câmara dos Deputados, vários requerimentos já foram rejeitados. E hoje, pela manhã, na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, o requerimento da senadora Marinor Brito foi retirado exatamente porque não havia perspectiva da sua aprovação.